Olá, gente! Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estou puta da vida. Eu estava morrendo de vontade de comer chocolate, né? E o chocolate estava lá bem quietinho no lugar dele. Mas eu fui dar uma lichereta, né? Lá eu vou comer. Ah, é isso, é isso. Gente, meu dente caiu assim. Ó, olha aqui, ó. Olha que sobrou do meu dente, ó. Toquinho, toquenzinho. O que eu vou fazer com o tocozinho assim? Tiquinho de dente. E aí eu fui dar uma mordida assim. Quebrou o dente no meio do chocolate. Bem no meio. E eu quase engoli o dente. Sorte que eu senti um negocinho no chocolate, né? No chocolate. E eu vi que era o meu pedacinho do dente. Gente, eu estou passando mal. Olha, eu não aguentei. Aí eu fui lá no dentista, né? No céusinho, né? E eu falei... Aí eu levei o toquinho de dente no... No negócio, né? Na... Ah, não sei, com chama, sabe? Eu levei pra ele ver. Aí eu falei, ó, vou colar pra você. Mas não vai comer coisa dura. Gente, a minha vida é uma história mesmo, né? Aí eu fui lá. Peguei. Ele colou. E no outro dia caiu de novo. E pra colocar um dente hoje, né? Um dente novo. Novinho. É 700 reais. Eu fui lá no dentista, de novo. Aí a moça falou, nossa, coitada do cé. Como você vai sorrir agora pras pessoas. Eu não me importo, né? Porque faz tempo já que tá assim, né? Sem dente, né? Aí eu chorei de dar risada na frente da dentista, cara. E eu não gosto de ir no dentista. Porque eles judiam da gente, né? Mas fazer o quê? Eu fui, né? Eu tava tratando nos dentes, né? Ela falou, olha, assim, você vai pagar 700 reais num dente novo. Vai comer chocolate escondido, vai? Vai? Senão eu teria que ir até hoje o meu dente. Até hoje. Nossa. Até hoje eu tô sorrindo dessa história da minha vida aí. Fazer o quê, né? Agora eu tenho que esperar. Eu arrumar um emprego aí. E ganhar super bem, né? Pra colocar esse dente. Eu não tenho condições de colocar o dente novo. Eu senti um negocinho, né? Um negocinho, assim, bem pequenininho, assim, né? No chocolate, assim, ó. Aí a hora que eu fui morder, saiu. Agora tem que ficar assim o resto da vida. Eu estou com 28 anos e eu perdi um dente já, né? É, não é a primeira vez, né? É a quarta vez. Quinta vez, né? E o dentista, né? Até enjoava de olhar na minha cara e falar, Nossa, de novo esse moleque aí. Gente, ó. Quem curte aí, dá um like aí, viu? Dá um like aí, ó. Pra mim colocar um dentinho novo aí. Então, né? Vamos ver, né? Um abraço pra todo mundo aí. Tchau. Ah, e mais uma vez. A minha irmã riu de mim. Ela falou, nossa, como você é menino levado. Menino levado. Você roubou o chocolate de mim. Eu preciso fazer um tratamento urgente, gente. Urgente. É. Cria vergonha na cara, né? Tchau. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.